O primeiro tempo foi fraco, o segundo foi bom. É verdade, o primeiro tempo um pouco morno, né? Mas o segundo tempo já começou muito acelerado como a gente esperava. A gente teve boas defesas no primeiro tempo, mas o segundo tempo absolutamente sensacional. Várias finalizações aí, por muito pouco o Gabriel fez esse gol. Muita movimentação, um pouco de velocidade, mas olha lá, quase que ele faz esse golaço aí. Dominou bem, tentou tirar, conseguiu tirar, mas a bola bateu na trave. Muita categoria dele. O Corinthians foi bem, foi bem na primeira etapa, mas a gente esperava sempre mais, a gente esperava mais do jogo. As equipes permissivas na posse de bola do adversário, permitindo também, a partir dos contra-ataques, a finalização. Mas não uma finalização tão perfeita como essa que a gente está vendo do charuto aí. Isso prejudicou. Teve essa maravilhosa do Leco, mas a defesa do Guita é espetacular. Ele não permitindo o gol, que seria um golaço do Leco. O Leco muito bem no jogo, né? Tomou uma caneta, tudo bem, mas... Se fosse um goleiro bom ali, a bola entraria. Um goleiro razoável, com certeza, a bola entraria. Mas aí é o Guita, então... Teve essa jogada brilhante também, de bola parada. A gente tem que parabenizar o Wander por tudo que ele vem fazendo nesse tipo de jogada. E o Valdim fazendo essa roubada de bola, usando velocidade. Conseguiu o giro, olha lá. Levou como quis, fez o giro. E na hora do chute, com a infelicidade ali do Johnny, acabando por levar um frango. Mas parte da vida de goleiro. Goleiro não tem jeito, né? Uma hora vai falhar. Ele falha muito pouco. Mas nessa ele não teve muita sorte para fazer a defesa. Foi um frango clássico, né? Aquela que passa entre as pernas e o goleiro fica perfeito. E a reação dele é, não estou acreditando no que está acontecendo, né? Isso é treinamento, com certeza. E aí o golato. E aí o Simi ensina o mundo a jogar de pivô. Está sendo marcado, quando vem a dobra, ele se livra da dobra. E do jogador que estava marcando. Conta com uma ajudinha do DL ali no toque de bola, mas a finalização acaba entrando. E ele fazendo mais um belíssimo gol. Muito bem. Portanto, Corinthians, com esse resultado, termina a primeira fase na terceira posição. Obrigado.